Trocaram as bandas de entrada, que sutil. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Spider-Man! Acabem! Com ele! Vem aqui! Chega de uma cadeia! Não é justo! Não é justo! Para de se mexer! Você vai acertar ele lá no alto! Não consigo acertar ele lá! Estamos levando uma cita! Ok. Terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Dá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha! É, é ela mesmo. Eu mandei sair! Me deixa em paz! Fica quieta, moça! Não toque em mim! Sai de perto dela! Droga, Spider-Man! Isso vai doer! O que a gente pode matar em outra vez? Aqui não é a sua área! Achem! Vai embora já, ou ela morre! Me solta! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim. Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade. Juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. É, Spider-Aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá... narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela o julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. Isso! As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência. Tem que ir ali aqui perto. O que é isso? Ah, uau! Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Ainda tá aí? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Arte homem, baratão aranha, agente total. Abra o cofre, vai! Oi, gente! Spider-Man, atire! Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é pros jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? É. Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Não, 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 não. Atenção do Pair 4, Namster, cerca de 8 minutos. 10-4, eles estão sendo preestrutados para o ataque isolado. Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, Lisinho. Os instrumentos para o concerto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o concerto? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Todas as unidades 10-10. Tráfico em andamento reportado. Ocorrente ao Sul da Halston. 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 Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Ocorrente ao Sul da Halston. 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 Tomara que eu não seja demitido. Ocorrente ao Sul da Halston. 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 Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom. Vou ser o Spider-Man xereta da vizinhança. 10.34, ocorrência em andamento. Crime reportado em Jiro, Tóquio. Yuri, eu tô num canteiro de obras do FISC e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Uau. Acho que isso pode dar certo. Vamos ver. Não consigo ler isso. Devia ter trazido meu óculos. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Não acredito que o Spider me apreceu. Não, eu sei. Mas eu lembro quando ele era um pipete de nave e era só um satisfatório. Achei que o chefe já tinha passado ele a cada vez. Pode até ser. O Lenny acha que tem mais de um Spider-Man. Dei nessa boca pra lá. Só faltava S, um exército de Spider-Man. Vocês são novos aqui. Então eu vou falar a regra número um. É melhor não se atrasarem para uma remessa. Nunca. O chefe é alinhadora. Ele não tolera deslizas. Tinha um cara e decidiu parar para uma bebida a caminho de uma entrega. E essa foi a última entrega. É ele. Olha na chave. Nossa, uma entrega é ele. Vou fazer picadinho. É o Spider-Man. Você sabe o que fazer. Antes de pegar vivo o morro, o piso não quer. Pega ele. Nem pense em bater esse caminho. Eu não sei o que você é capaz. Você não devia ter saído para a cama. Isso não é justo. Isso vai te deixar quieto. Você pegou bem, meu irmão. Não vai. Até a época. Não vai. Vou fazer picadinho. Caramba. Droga. Acho que chamaram os amigos. Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem meias. Daí, vamos lá. Contra umas. Não. Ah, não. Não. O que é? Não! Vai, merda! Cuidado! Hehe, separe-se para sofrer! Você não é a prova de balas e truques sujos! Fua nele! Vai, ataca ele! O esvagaço crânio! Você mereceu! Passe-te! 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 Tá tudo dominado, Capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram um tiroteio, então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. O Fiske tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vira alguma coisa suspeita. Fiske tem mais canteiros de obras do Fiske. E eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento pra ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado de fotos de lugares populares, devem resolver. E eu já sei com qual vou começar. Atenção todas as unidades. Sequestro reportado. Agentes perto de Gramercy, respondam. A IA de navegação do meu traje pode me dizer a área mais provável da vítima estar. Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o senhor Lee. Tá bom? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Atenção unidades. Roubo reportado. Apoio imediato na Union Square. Apoio imediato na Union Square. 10-4 vou notar. 10-80. Persecção de veículo em andamento. Direção C.A. Ballard Oi, senhor Muggins O que for sobre o aluguel? Senhor Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso A ação de despejo Espera, espera, eu vou receber essa semana Eu posso... A ação de despejo começa na sexta A não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia Tô perdendo ele É, passa bem Oi, senhor Muggins Oi, Mr. Muggins Estamos prontos pra festa, quando quiser Legal, eu tô indo A ação E assim terminou o tour do Spider-Man por Nova York Cuidamos disso agora, Spider-Man Onde foi que eu pus... Possível tráfico de drogas Unidade mais próxima, responda O senhor Lee deve estar na cozinha, se preparando pra festa E o meu cachorro? Oi Oi E aí, Peter Tudo bem? Só dando uma passadinha Oi, Martin Oi, Martin, desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo Tá bom Olha, minha tia favorita Peter Que surpresa boa Quer ajuda? Ah, sim, claro Tem umas caixas pesadas, não? Não, 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 não Tipo, ainda não Quer dizer, eu vinha... Ah, eu só queria conversar Tá bom Tá bom Ahm... Peter O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô, eu tô, eu tô bem Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver Queria que você e a Mary Jane se entendessem Ela é ótima Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos Uau Ahm... Peter O que foi? Vai Pode me falar Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto e... Não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Ele tá certo Há cinco anos você chegou aqui Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo Agora é você que me inspira Obrigado, May, por tudo Há muitos anos de serviço Obrigado por organizar tudo isso Ah, queria ter feito mais Bom, May sempre diz que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que a May podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles Ah, eu tenho que... Obrigado de novo pela festa E tudo, foi muito legal Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Mensagem da Yuri Oi O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou Pode dar uma olhada Discretamente Não quero fazer cena se não for nada Leilão do Fisk Parece divertido O que o Kimping esconde no armário? Não quero ver Não pede Pela Incretamente Nãoiti Não Não Todas as unidades civis precisam de ajuda em uma colisão de veículo. Agentes disponíveis, digam-se a Bryant. Relato de assalto à mão armada. Precisa de um agente no local. Movam-se para o Central Park Câmbio. Todas as unidades, relatos de narcotráfico em andamento. Denúncias de crime no Central Park. Peter, eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir para o laboratório. Desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Ben é recíproca e verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu. Eu nem sei o que. Ah, eu acho que o senhor Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. A Yuri disse para ser discreto. Preciso entrar pelos fundos. 10-31, invasão em andamento. Eu estou perdendo a paciência. Onde está a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Vou jogar teia do alto. Opa! Cuidado! Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Tem mais alguém aqui Eu juro, ela deve estar com a pasta Se tem alguém aqui, onde está? O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Pete MJ, o que está fazendo aqui? O mesmo que você, trabalhando Bom, eu estava Eu acho que isso é seu É, valeu O Robbie te pediu para cobrir uma invasão para o Clarim? Bom, o Robbie não sabe que eu estou aqui E não era uma invasão alguns minutos atrás Hã? Vou explicar Ah, posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson Vou escrever sobre o leilão do Fisk Olá, o Craig disse que seria amanhã Eu gosto de adiantar as coisas Bom, eu não Você tem que voltar amanhã Certo Tá bom Desculpa Oi, Craig Não, desculpa É que... Vamos precisar de outra matéria de capa Não sei... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá para ser hoje Certeza? Você está aqui Vamos aproveitar a chance Obrigada Craig? Deixa para lá Tudo certo Vamos começar Dê uma olhada e se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar Certo O Fisk usou isso para acabar com o Peter na primeira vez que lutaram O Peter fugiu, apareceu no meu quintal quase morto e eu roubei o carro do meu pai Lembro que o Fisk começou a importar tefatos assim ilegalmente Ele comprou o porto da região para cobertar e demitiu todo mundo, incluindo meu pai Me avise quando pudermos começar Tudo bem Revelou crimes ocultos Uma jornalista investigativa da velha guarda Gostei dela Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional Fiz várias vendas para ele Vamos prosseguir, por favor Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi Os dois Nils são tão imponentes Dá pra ver porque eu fiz que gostava Faz o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não 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 Claro que não Não que eu soubesse Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos Eu não sei nada sobre esse assunto Ah, eu sei Só tava pensando agora que ele foi preso Se você já notou alguma coisa estranha Quer saber? Na verdade eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo Ele disse que o seu nome era Família Vamos tirar a foto Fique bem aí Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga Espere aqui, por favor Não posso entrar agora Ela vai me ver Ah, espera aí Reconheço essa estátua Consegui Craig, eu te ligo depois Querida Por favor, eu acho que é hora de você ir Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem Me siga Valeu Esse... Esse lugar é uma graça Pois é E você nunca mais vai voltar O banheiro feminino é logo ali Não demore Claro Eu já volto Olá, Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus Não, acho que você não vai resolver nada Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa E depois disso você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Aham Claro, Craig Certo Não acredito em você Espera um pouco, Craig O que você está fazendo? Quer saber? Não importa Sai daqui Agora Deixa pra lá Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa E depois disso você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Aham Claro, Craig O PJ me falou disso O Fisk usava pra esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? Ele está segurando alguma coisa Dá pra mover a estátua A pose mais comum é poder latente Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada pra frente Hum Acho que essas peças se mexem Não, não é? Só não, não é? Não, não é? Não, não é? O catálogo mencionou duas poses. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada pra frente. Esse é tentar virar a cabeça. Melhor eu dar uma olhada. Melhor eu dar uma olhada. Tem alguma coisa na mão dele. O que é? Melhor eu dar uma olhada. Hum, ele tá segurando alguma coisa. Boa. Tá quase. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. Tem algo errado. Se encaixa, mas não é a certa. O que é isso? Bafo do diabo. O que é bafo? Com licença, senhor. Você, você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá, lá, lá dentro. O que é bafo do diabo? O que é bafo? O que é bafo do diabo? O que é bafo do diabo? O que é bafo? O que é bafo do diabo? Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá. Beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Ok, Pete. Tô escondida perto da entrada. É só dar o sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado bafo do diabo. Contrataram o Fisk pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso. Não disse que é o bafo do diabo, mas parece que assustou o Fisk. Ele compara com a caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o Fisk. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. É melhor ficar quieto. Por favor, não me machuque. Não sei. Não sei. Eu tô dizendo. Só pode ter sido recorte. Ela deve ter visado. Por favor. Você tem que acreditar em mim? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Oh, oh! Pode dormir. Fica firme, Peach. Não pode me dar a dor! Com calma Acho que são todos Não, me solta MJ Não Pegar refém não é legal, pessoal O que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma Tipo, eu enfrentei espectros Mas, tecnicamente, espectros não são fantasmas Todo fantasma é um espectro Nem todo espectro é um fantasma Ah, parece que tem a meta de eletricidade, não fantasmas Beleza Tentar fantasmas continua na minha lista O que é isso? 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 O que é isso?